Olha, pessoal, silêncio agora, vamos lá. Essa semana, o Ataíde, senta aí, o Ataíde falou uma coisa que me deixou preocupado na segunda-feira. É química, a gente está vendo só, ninguém se enxala. É boa, desprejudica a nossa aprendizagem. Vou aproveitar. Tá bom agora, vai. Vou aproveitar essa aula de hoje. A gente aqui estabeleceu alguns princípios da orgânica. Nós já aprendemos ao longo desse ano. A começar por hibridizações, que é fundamental. Não só para a orgânica, mas como para a química em geral. Você pode pegar esse caderninho aí. A gente vai ver aqui a hibridização, ou hibridizações, ou o que nós chamamos aqui de fusões dos orbitais. Por que que isso acontece? Com fusões de orbitais. Será que o processo de hibridização comum há no carbono? Será que ele acontece apenas naquelas condições da tetravalência do carbono? O tipo de hibridização é um dos tipos mais simples que nós temos com o elemento beríde. Nessa canção, que agora, meu irmão, está aí. Olha, eu vou perguntar na descrição. A só aqui no céu. Beríde. É. Olha, isso, né? Você vai ver aqui, ó. Beríde. Nós vamos aqui estabelecer uma conexão com esse composto. O hibrido de beríde. Oi. Qual que é a relação entre o hibrido de beríde e o processo de hibridização? Então, vamos trabalhar aqui, ó. Para você me falar por que que o beríde, que é do grupo, tá? Aqui nós temos, ó, o elemento do grupo. 2A da tabela periódica. E, supostamente, você tem aqui um metal. E esse metal aqui, ó, ele tem características de perder elétrons. Olha só. Nós temos o elemento do grupo 2A. Então, aqui nós temos um metal. Então, sabe que toda vez que você tem um metal, você perde elétrons de forma quem aqui? De forma cátron, né? Quando você perde elétrons, você fica com provas a mais e você faz uma caixa. Mas o que que acontece com o beríde aqui, ó? O beríde, na verdade, ele está estabelecendo uma ligação que a gente chama de ligação iônica. Ele está estabelecendo aqui uma ligação, Vitória, que a gente chama de ligação, tá? Covalente. Mas como, Zé? Como? Vamos dar uma olhadinha aqui no beríde para a gente entender por que que ele estabelece essa ligação e por que que nós chamamos esse processo de hibridização? Com beríde, com carbono, com hidrogênio, com nitrogênio. O que que isso acontece? Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos pegar a fazenda periódica. O beríde, ele tem número atômico de 4. Então, vamos lembrar aqui, Letícia. Você tem 4 prótons por núcleo. E se eu estou trabalhando aqui com o átomo neutro, ele vai ter aqui, ó, 4 elétrons na eletrosfera. Certo, Zé, Beto? 4 elétrons na eletrosfera. Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer a configuração dele. Então, 1S2. 2S2. Essa seria aqui a configuração do beríde. Agora você fala, Zé, se eu fosse estabelecer aqui, eu sei que cada elétron desse aqui, ó, ele está dentro de uma casinha. E essa casinha a gente chama de orbital, que nós vimos no ano passado. Então, aqui, ó, no primeiro orbital, ó, 1S2, eu tenho 2 elétrons. Tá aí, ó. O 2 em cima significa que eu tenho 2 elétrons. Depois, aqui, no segundo orbital do beríde, no particular, ele faz um pouco de caralho, né, cara? É. Ô, Zé, eu vou fazer uma base no prato da aula de tarde. Eu tenho. É, mas acho que isso aí também está muito próximo, viu? Tem que botar assim, falou? É, assim é que seria. É, por isso que a gente vai ver essa questão. Olha só aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. Aí você tem, então, 4 elétrons. Olha pra cá. Não, a questão não é a aula, a questão é a aula presencial. É essa que é a questão. Olha só aqui, ó. Ó. Nesse caso aqui, ó, presta atenção. Você tem os 4 elétrons. Agora vamos lembrar da regra do oqueiro? O que diz a regra do oqueiro? Ela diz assim que, exatamente, a camada de valência, na maior parte dos elementos limpos, tem que chegar a outro elétron, pra ele atingir a configuração de um gás ósno, que não estabelece conexão com o que ele, quando ele estabelece a conexão, a relação com o gás ósno. Gás ósno não se liga, o forte é bom, né? Os dois são gases novos, eles são novos isoladamente. Só que você tem 2 gases novos, que são clarões. Um é o L, tem 2, e o outro é quem? Os demais que tem 8. Então, aqui vocês estão próximos ao L, ficam com a camada de valência igual ao L, tem 2 elétrons. Então, se eu tivesse aqui, o que ia acontecer aqui nesse caso aqui, ó? Se eu tivesse que estabelecer aqui, pra ele ficar pleno, pra ele precisar de ninguém, o ideal, por ele ser um metal, o que aconteceria aqui, ó? Ele perderia esses 2 elétrons aqui, ficaria com 2 prótons a mais, e qual seria a carga dele? Mais 2. Seria assim? O metal, aí você tem, berílio, cálcio, magnésio, rádio, válido, todos eles que estão no grupo 2A, fica mais 2. Só que o berílio, nesse caso aqui, ó, ele não segue a regra do estado fundamental quando ele está próximo ao hidrogênio. Então, esse aqui é o estado fundamental dele, ó. O que é o estado fundamental? É o estado que você encontra na tabela periódica. Agora, tem uma diferença entre o estado fundamental e aquele estado que você encontra com ele na natureza? Tem. Tem uma diferença significativa. Olha o que acontece com o berílio aqui, ó. No estado que você vai encontrar com ele na natureza. Então, na prática, acontece um negócio muito legal que a gente chama de hibridização. Olha o que vai acontecer com ele aqui, ó. Ele vai receber, provavelmente vocês já, não sei se já chegaram lá falando, mas provavelmente vocês já estão chegando. Energia de ativação descomposta. Ó. Você vai ter um processo que a gente chama de Ea, que é a energia de ativação. Então, essa energia de ativação aqui, ó, ela é interessante. Por quê? Porque essa energia pode ser uma energia calorífica no meio ou pode ser também essa energia luminosa. É a energia que o composto, que o composto ou que o elemento é submetido naturalmente, tá? Na natureza. Então, aqui você pode ter, ó, energia pode ser luminosa ou pode ser calorífica. Aí, o que que acontece, ó? Aqui eu tenho dois orbitais S. Aqui eu tenho, ó, eu tenho aqui, ó, quatro elétricos. O que vai acontecer quando ele recebe essa energia de ativação? Olha que legal aqui, ó. Você, qual orbital que está próximo do S aqui? Qual orbital que nós temos que está próximo do S? Orbital o quê? P. Não é S, P, D, F? E a gente não caminha lá, ó. Dois no S, mais quatro. Seis no P, mais quatro. Dez no P, mais quatro. Quatorze no F. F. Vamos pegar aqui, ó. Eu tenho um orbital que está próximo aqui, ó. Esse orbital é o orbital P. Vou colocar ele aqui, ó. Então, se o orbital P, ele comporta até seis elétrons, então, o que que acontece aqui, ó? Eu tenho três casinhos. Deixa eu chamar de PX. O segundo é que está pronto, né? E Y? Não sei. Eu acho que partiu da outra semana. Primeiro, acho que é biologia. Então, o que? Pulando essa semana na outra. É? É isso aí. Biologia, né? Podia. É isso mesmo. Olha só aqui, ó. Então, o que que está próximo dele aqui é o orbital P. Aí você fala assim, ó. O que que vai acontecer quando ele recebe essa energia de ativação? Você vai ver o que nós chamamos aqui de salto quântico. O que que é o salto quântico? Um desses elétrons aqui, ó. Que está aqui, ó. Vai saltar para o primeiro orbital do P. Esse elétronzinho aqui, ó. Ele faz esse, ó. Ele sai desse orbital e vem para cá, ó. Inverte a espinha. Isso aqui nós chamamos de salto quântico. Então, eu vou fazer isso aqui. Oi? Pode falar. Pede para alguém tirar a foto aí para a gente. Peraí, eu vou tirar já. Só. Ah, é o Eduardo. O Eduardo está falando grosso assim, né? Ah, o Magalhães, né? Você quer o Labeca? Cadê o Labeca? O Labeca não veio hoje? Não. Estou aqui também. Está dormindo. Aqui? Dormindo o quê, rapaz? O pai está aqui. Copiando ainda, hein? Mexe. Copiando nada. Está dormindo. Gordou. Vai se perguntar agora. Gordou agora. Gordou agora. Gordou agora, Juninho. Vai. Então, aqui, ó. Quando ele recebe essa energia aqui, ó. Ele vai dar um saltinho aqui. Vem para cá, ó. Ah, então ele é deslocado, Zé? É. O elétron dele, o único dos elétrons, é deslocado. Como o elétron dele é deslocado... Salto. Salto, onde? Como o elétron dele é deslocado, o que vai acontecer aqui, ó? Esses orbitais, eles vão se fundir com a energia de ativação. Então, você vai ter aqui, ó. Essa energia, ela vem aqui, ó. Ela vai agir aqui, ó. Na fusão dos orbitais. Então, aqui você tem a fusão... dos orbitais. Ah, essa fusão dos orbitais, Zé? A gente chama do quê? Hibridização. Tá? Ah, a gente chama de hibridização. Então, tá? Hibridização. Olha aí. Então, como é que vai ficar o orbital? Agora, esse orbital aqui, ó. Ele vai deixar de ser S. Ele não vai ser nem S e nem vai ser P. Ele é produto da fusão dos dois orbitais. Então, só pra você entender aqui, ó. Ele vai ficar ali assim, ó. Orbital utilizado, ó. Ele vai ter quatro casinhas. Só que houve uma fusão. Vamos lá aqui, ó. Aí, ó. Vai ficar assim, ó. Só que nessa disposição, os elétrons demoram, ó. Um aqui e outro aqui. Ah, Zé, como é que chama essa hibridização? Então, ó. A hibridização ocorreu entre duas casinhas. Certo? Então, aqui eu tenho, ó. Um orbital S e um orbital P fundido. Aqui eu tenho um orbital S e um orbital P. Aqui você tem dois orbitais vazios. Não aconteceu absolutamente nada. Tá? Então, aqui você tem, ó. Orbitais vazios. Só que aí você tem uma diferença. Qual que é a diferença, Zé? Melhorou aí pra vocês enxergarem, né? Olha só. Aqui eu vou ter uma diferença, Zé. Olha só. No estado fundamental, presta atenção no que eu falo, ó. No estado fundamental, ele tinha uma característica aqui, ó. De perder dois elétrons, certo? Pra ficar com a configuração de um gás nono. Agora, com o salto quântico, formou-se um orbital. Que a gente chama, então, aqui, ó. De orbital hibridizado. Então, aqui eu tenho um orbital hibridizado. Ah, então, agora eu tenho um orbital hibridizado. Sim. Hibridizou um S e um P. Tá? Tá? Um orbital que é híbrido. Ele é produto da fusão de dois orbitais diferentes. Então, ele híbrido. Um S e um P, Zé. Ah, que legal. Então, se aqui eu tenho esse orbital hibridizado, o que aconteceu com ele? Ele que tinha a característica de perder elétrons no estado fundamental? Oi? Eu tô confiado nesse. Tá o quê? Eu tô lá. Tá confiado mesmo. Ah, esse cara é fera. Tá é fera. Eu boto fé nesse cara, né? Apesar de ser aquele jeitinho de lá, meio gente fina, mas eu... Ó o que é esse cara? Ah, ele é gente boa, Eduardo. Tá lá, quietinho na aula. Nesse caso aqui, ó. Ele deixou de ser um átomo que tem a tendência de perder elétrons pra alcançar a estabilidade e abriu aqui um precedente, ó. Tornou-se um bivalente. Pode chegar a dois elétrons, ele vai estabelecer parceria com ele e ligação covalente, ó. Pode chegar um elétron aqui, ó. E pode chegar outro elétron aqui, ó. Que exatamente os dois elétrons de quem? O hidrogênio. Aí vem... Cada hidrogênio tem um elétron, né, Maria? Aí vem um elétron de hidrogênio aqui e vem outro elétron de hidrogênio aqui, ó. Aí ele forma a ligação covalente. Por que ele forma a ligação covalente? Ele deixou de ser o estado de abalimentar o híbrido, que é o estado normal, ele tem característica de ser metal e passou a vir agora característica do quê? De um composto a metal. Ou seja, estabelecer a ligação de quê? Covalente. Por que isso aconteceu? Porque ele foi o quê? Hibridizado. Tá? A hibridização pode promover o saldo do quântico e pode levar essa condição. Analisando da mesma perspectiva, eu vou analisar aqui, ó. O carbono agora. Vamos lá então aqui, ó. O carbono. Zé, e um átomo de carbono? Vamos lembrar do carbono? Qual que é o problema que nós temos aqui, ó? O carbono é espelho? Orbital hibridizado é espelho. Então o que vai acontecer com o átomo de carbono? A câmera desse outro pouco, que é bem melhor do que o outro. É melhor até para eles estourar. Agora você tem que prestar bem atenção no carbono. Você tem que entender depois o alcano, o alceno, o alcino, o alcino, o alcadieno, tá? Sem dormir, né? Olhando para o quadro. A melhor forma de aprendizado é essa, hein? É olhando para o quadro, aula presencial, sem outra forma. É, ainda não inventaram a melhor forma do que o quadro. Blackboard. Ó, nesse caso aqui, ó, olha o carbono. O carbono você tem o mesmo probleminha aqui do que o beríde. Vamos entender o carbono? O carbono, ele tem um imunatônico de 6. Presta bem atenção nisso aqui. Depois você copia esse no zero. Depois você faz atenção aqui, ó. Se ele tem número atômico 6, se o Z dele é igual a 6, significa que ele tem 6 prótons no núcleo, ele tem 6 elétrons na camada de valente. Bom, a gente vai fazer a distribuição do carbono. Aí você vai ter essa distribuição aqui, ó. 1S2, 2S2, 2T2. Sobou aqui, ó, 2 com 2, 4 com 2, 6. Distribuir os 6 elétrons aqui? Distribuir, né? Então, beleza. Olha só o que eu estou tendo aqui, ó. Esse estado é o que a gente chama de estado fundamental dele. É o estado que ele está na tabela tem, ó. Fundamental. Só que, se eu fosse analisar o carbono no estado fundamental e distribuísse esses elétrons aqui por orbitais, eu teria assim, ó. Eu tenho aqui 1S, eu tenho 2 elétrons, depois eu tenho aqui, ó. O 2S. Eu tenho 2 elétrons, aí eu chego no 2P. Então, no 2P aqui, ó. No orbital P, na verdade, você tem 3 orbitais, porque cada orbital, você tem aqui, então, no máximo, cada casinha, 2 elétrons. Aí, se eu chego no orbital P, está assim, ó. Ele tem 2 elétrons. Esse é o carbono no estado fundamental. Pergunta para vocês. Quantos elétrons no estado fundamental ele pode compartilhar aqui? Quantos, B? 2. Então, no estado fundamental do carbono, quantos elétrons ele pode estabelecer, então, o compartilhamento? 2 elétrons. Pode entrar um aqui, ó, e outro aqui, né, de outro elemento. Então, ó, no estado fundamental, todo o carbono, ele é bivalente. Então, o estado fundamental dele, ó, ele é bivalente. Ah, mas peraí, Zé. Um dos princípios que você ensinou pra gente, a gente vê lá se adequar, é a tetravalência de carbono. É um dos postulados lá, que é o setor do fenômeno. Ele já detectou, na prática, todos os elementos à base de carbono, pela teoria da força vital, que ele analisava em laboratório, todos os elementos apresentavam 4 ligações. Ah, mas então, como que ele apresenta 4 ligações, se ele é bivalente? Acontece alguma coisa com o átomo, aqui, ó, pra ele deixar de ser, tá, bivalente, e se tornar tetravalente? Será que tem alguma coisa que acontece? Tem, né? Então, o que vai acontecer com ele aqui? Aqui, uma ação, ó. Tá, aqui eu vou ter, ó. Uma Ea. Então, o que você se declara com ele, tá? É... No meio físico aí. Então, com essa Ea, com essa energia de ativação, só que a energia de ativação é pra frente, aqui, né, no outro órbitão. Aqui, ó. Com essa energia de ativação aqui, ó. O que vai acontecer aqui, ó? Você vai ter o que nós chamamos de salto quântico. Ah, vou ter o salto quântico? Vou. Vai ter o salto quântico. Então, vai acontecer isso aqui, ó. No salto quântico, ó. Deixa eu entender aqui, então, Zé. Deixa eu entender o que acontece aqui, então. Então, você tem aqui, ó. Um elétron, dois, três, quatro. Quando ele recebe essa energia, acontece duas coisas aqui, ó. Essa energia de ativação. Esse último elétron aqui, ó. No orbital S. Aqui eu tenho os orbitais P. Olha o que acontece com ele aqui. O que vai acontecer? Ele vai saltar. Ah, ele vai saltar? Vai. Então, ele salta dessa posição aqui, ó. Pra esse orbital vazio. Aí, ele vem pra cá, Zé, vem. Isso é salto quântico. Tá? Ah, então, quando ele realiza esse salto quântico, nós vamos ter duas coisas. Primeiro, a energia de ativação promove o salto. Segundo, a energia de ativação promove a fusão entre um orbital S e três orbitais P. Então, você vai ter isso aqui, ó. Na prática, ó. Vai ter aqui a fusão entre os orbitais. Você vai formar um único orbital aqui agora, ó. Ah, então você tem um orbital fundido. Tem um orbital fundido, que nós chamamos de orbital hibridizado. Tá? Então, você vai ter um único orbital nessa condição aqui, ó. Ah, peraí. Agora eu tenho o único orbital hibridizado que ele tem quatro elétrons livres. Se ele tem quatro elétrons livres, ele pode estabelecer o quê aqui? Quatro ligações. Tá? Então, aqui, ó. O princípio dele começa, ó. O princípio da tetravalência. Ele é tetravalente. Ah, esse que é o carbono tradicional, Zé? É, esse que é o famoso carbono tradicional. Cada orbital desse aqui, ó. Ele é produto da fusão de um orbital S com quantos orbitais P? São três? Então, a gente vai chamar essa hibridização de S, P ou P? Três. Aí eu vou ter aqui, ó. S, P3. Aqui eu vou ter S, P3. Todos esses orbitais aqui, ó, são S, P3. Ah, por isso que chama S, P... É, porque você fundiu um orbital S e formou um orbital com 3P. Por isso que chama S, P3. Aí você deixa de ter um orbital convencional e você passa a ter agora um orbital o quê? Híbrido. Então, esse orbital aqui, ó. É um orbital... híbrido. Ah, com a hibridização S, P3, Zé? É, com a hibridização S, P3. Agora, presta atenção aqui, ó. Cada espaço desse aqui, ó, para o elétron... chegar a um elétron aqui, é um tipo de ligação que ele vai estabelecer na hibridização S, P3. Aí, por exemplo, quando você analisa lá o CH4, vamos pegar aqui o gás metano. Então, aqui eu tenho o metano, o gás. Então, se você pegar aqui, ó, você tem um carbono e você tem aqui, ó, quatro hidrogênios que são os hidrogênios. Cada hidrogênio desse tem um elétron. Ele é um S1. Então, o que vai acontecer com os hidrogênios aqui, ó? Ele vai, então, ó, ele tem um elétron, ele compartilha um elétron com carbono, tem um em cada casinha aqui, ó. Aí ele fica com dois em cada casinha, à medida que você recebe quatro elétrons dos quatro hidrogênios. Aí você forma um composto, que é o CH4. Aí, um detalhe. Na hibridização S, P3, os quatro orbitais aqui estão hibridizados, né? Quantas ligações sigmas eu tenho aqui, ó? Uma, duas, três, quatro. Ligação sigma não são as ligações, que nós chamamos de ligação 5. Então, na hibridização S, P3, eu sempre vou ter aqui, ó, quatro ligações sigmas, que são as ligações mais fortes, mais difíceis de sofrerem desvacilação. Então, aqui eu tenho, ó, as ligações mais fortes, que nós chamamos de sigma. Agora, presta atenção aqui, ó, qual que vai ser o ângulo de abertura que eu tenho? Lembrando que aqui, ó, tem um detalhe interessante, você vai guardar pra mim, ó. se eu tivesse um composto como o carbono tetrafalente e não tivesse hibridização, se ele fosse aqui os orbitais normais, S e P, e mesmo se ele fosse tetrafalente, o que ia acontecer com ele? Essa abertura angular aqui seria de quantos graus? Você tá olhando no quadro ali, olhando na forma plana, na geometria plana, quantos graus você tá vendo ele? Ângulo recto? Quantos graus você tem dele? Seria 90 graus. Tá? Mas por que que na prática, em laboratório, quando você analisa uma molécula de termona, ele não está a 90 graus? Se ele não estiver a 90 graus, ele está com uma angulação maior do que 90, significa que esse composto não é um orbital livre, é um orbital o quê? Simplicável. E isso você vê, claro, no laboratório, você vê que aqui você tem um ângulo de quanto? 109 graus e 28 quilos de núcleo. Ah, então só pela angulação da geometria molecular, você consegue provar esse carbono, o carbono hibridizado? Exatamente. Eu não sei analisar a hibridização, a noite que analisa a angulação dele, se for maior do que 90, significa que ele é hibridizado. Tá? Então, aqui você tem um tipo de hibridização, SP3, certo? Mas nós não temos só a hibridização SP3. E aqui você tem a geometria dele aqui, na verdade, esse carbono está saindo, esse aqui está entrando, então ele está aqui no 3D, né? Um bracinho saindo, outro bracinho está dentro, então você está vendo ele de forma tridimensional. Aí você consegue enxergar 3D, você não está enxergando ele no plano, então aqui nós temos a disposição que a gente chama de tetraédrica. Mas ainda com o carbono, nós temos outras hibridizações, nós vamos ter aqui a hibridização SP2 e SP3. E SP, qual que é a diferença dessas hibridizações? A gente vai ver aqui, é muito fácil, muito medido. usei a hibridização, como é que ela acontece, hein? Vai ter orbital T puro, não vai ter orbital T puro, então vamos analisar aqui. Vamos lá, então esse aqui é SP3, né? É, agora vamos ver a outra possibilidade que eu tenho aqui, ó. Hibridização, Hibridização SP2, primeiro, a gente vê a diferença. Agora vamos fazer aqui, a hibridização SP2, do carbono. SP2 do carbono. E qual vai acontecer? É? em cima, lá, lá, hibridização SP3. Em cima, lá. Tem mais duas, lá, no perigo, tudo bom? Não, isso aqui é SP, aqui, ó, hibridização SP, um orbital com outro orbital. Então, olha só, nesse caso aqui da hibridização SP2, o que vai acontecer aqui, ó, vai pegar aqui, ó, mesma situação do cetir, cetir anterior, oi, bora pra casa? É. Ah, tá, vai ser então, nem, tá aí dormindo, pô. Ah, não, 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 não. Isso aí tem um babaca, Aí só precisa vir, é que você ficou, você ficou acordado essa noite, você vai ter bastante tempo, né, né, Você ficou acordado essa noite, bastante tempo, você tá com sono, não. Deve ter vindo lá pras 11 horas, meia-noite, tá. Dormir meia-noite, tô com o velho, não só. Não, velho não, velho dorme um pouco, não sai de sono. Velho dorme no máximo 4 horas por noite, e aí não. Mas também deita 7 horas. É, é verdade, tem esse. Não, não, não só deita 7, como ele fica cochilando o pé inteiro no cifado. Então, olha lá, o bichão tá... o bichão tá bem-vindo. O bichão tá bem-vindo. vamos pegar, ó, o mesmo carbono aqui, no estado fundamental, ó, o repúso. Vai pegar aqui, ó, o mesmo carbono no estado fundamental, só que agora vamos mudar um pouquinho aqui, ó. Zé, vai ter o salto quântico, tudo de novo aqui, ó, vai. Você vai ter aqui, ó, a energia de ativação, vai. Essa coisa que aconteceu aqui no interior, certo? Só que nem todos, nesse caso aqui, ó, nem todos os orbitais, eles serão híbridos. Apenas nessa aproximação que nós tivemos aqui no anterior, em que os 4 orbitais foram híbridos, aqui nós vamos ter quanto? 3 orbitais. E um aqui, ó, ele não vai fundir, você tá vendo aqui? Ele vai ficar o que a gente chama de P puro. Esse P puro, ele não é híbridoizado. É um orbital P, normal. Certo? Então aqui, ó, presta atenção, apenas 3 se fundiram, Zé, e um ficou puro. O que significa esse eletronzinho aqui, que vai estabelecer também ligação, que tá sozinho? É a ligação P. Tem que ser aí o composto. Tá? É como você tem a consaturação. Então ele representa a ligação Pi. E os outros 3 aqui, ó, são ligações o quê? Sigma. Tá? O orbital híbrido A, ele só forma ligações Sigma. O orbital P puro, ele só forma ligações o quê? Pi. Então aqui você tem aqui, ó, nesse caso, três orbitais se fundem formando o que nós chamamos aqui, ó, de três ligações. sigma. As coisas evoluíram. Ó, aqui, o orbital P puro. O que vai acontecer com o orbital P puro? Ele é responsável pela formação da ligação Pi. é responsável pela ligação Pi. Ah, então deixa eu entender aqui, Zé. Deixa eu entender esse composto aqui, ó. Então se eu pegar aqui um exemplo. Vou pegar esse exemplo aqui, ó. De composto. Olha o que está acontecendo ali, ó. Ah, Zé, quando eu me deparo com esse exemplo aqui, ó, você fala assim, ah, mas esse carbono aqui, ó, igual você falou que esse carbono aqui era um carbono, ó, SP3, a gente entendia isso. Por que que ele era um carbono SP3? Porque ele tinha quatro ligações, o quê? Sigma. Quer dizer que um orbital S estava improvisado com três orbitais, o quê? Pi. Agora, quando você roda para esse composto aqui, ó, o que eu tenho aqui, ó, eu vou contar, eu tenho uma, duas, três ligações, sigma, eu tenho. Quanto ligações Pi eu tenho? Tem uma, né? Aí você vai, você vai analisar aqui, ó, eu tenho ligação aqui, ó, uma sigma aqui, outra sigma aqui, e outra sigma aqui. E sempre que eu tenho dupla ligação, eu tenho uma sigma e uma, o quê? Pi. Ah, então quer dizer que essa de casa é a Pi. É, é a Pi. De onde vem essa ligação Pi? Ela vem do orbital o quê? P puro. Na verdade, essas três ligações aqui, sigmas, ó, elas representam esses três orbitais que estão o quê? Hibrilizado o que estão o quê? Fundido. E são os orbitais que nós chamamos do quê? SP2. Tá? Ah, mas é. Então, agora está fazendo sentido, né? Então, na hibrilização SP2, eu tenho três sigmas e sempre tem quantas Pi? Uma Pi. Então, você tem aqui, ó, três sigma e uma Pi. Simples assim, ó. Agora, veja você aqui no detalhe interessante. No processo de disposição, agora, os átomos que estão ligados ao carbono, eles tendem a ficar mais distantes possíveis entre si. Zé? do som do elétrico livre, eles tendem a ficar mais distantes possíveis um do outro. Se ele tende a ficar mais distantes possíveis, quais seriam as aberturas anguladas que eu vou ter aqui, ó? Se eu tenho um círculo, o círculo tem 360 graus. Se eu quero colocar três pontos no círculo, tá? Mais distantes possíveis, é só dividir 360 por três. Aí eu tenho uma distância maior, que o círculo vai dar 120 graus. Então, tá aqui, ó. Nesse tipo de hibrilização, os ligantes, eles ficam a 120 graus, tá? Nossa, Zé, eles ficam a 120 graus. Fica 120 graus que é a abertura angular. E essa disposição aqui, da disposição que a gente chama de SP2, na geometria molecular que a gente viu no ano passado, é conhecida como trigonal plano. Ah, então, dá pra eu ver isso aqui, ó, no plano onde eu tenho três ligantes formando uma angulação de 120 graus. Dá pra eu enxergar isso? Dá. Dá pra eu enxergar isso no plano. Ah, então, nós já vimos dois tipos de hibrilização por carbono. Nós vimos a hibrilização SP3, agora a gente está vendo aqui a hibrilização SP2, princípio fundamental. O princípio de tetravalência foi mantido? Foi mantido ou não foi mantido? Foi mantido, não? Eu tenho aqui o mesmo princípio de tetravalência. Eu não alterei o princípio de tetravalência. Continua aqui, ó, estabelecendo quatro ligações. A diferença é que no orbital que eu curto eu forno uma ligação mais frágil que a ligação o quê? X. No vertical simplizado o que acontece? Eu forno uma ligação mais coesa que a ligação o quê? Sigma. Mas ainda falta uma hibrilização. Ainda falta uma hibrilização. Qual o quê? Hibrilização SP3. Vou tirar uma foto aqui pra ele. Ó, falta essa aqui, o carbono. Hibrilização SP3. Não, começou, o pessoal começou agora. Feito a nitrogênio da água, o hidróxido da água. Não gosto do hidróxido. Então, olha só. Como é que vai ser essa hibrilização SP3? Isso aqui é o primórdio da química orgânica. Vamos dar uma olhadinha aqui, quem está na aula hoje. Nossa, que tantão. Ah, não, também está tudo aqui, né? O primeiro, tem nove alunos aqui. Nove alunos. No primeiro ano, o primeiro ano, ele tem mais... Bom, normalmente tem mais gente online, porque fica metade em casa. Primeiro ano, eles são... Bom, pelo menos fica ligado, né? E o nono também. Primeiro e nono ano. Aqui tem nove ligado. Pedro Túlio. Ô, Pedro Túlio. Aê! Eu fico ligado também, Zé. Esse cara é outro cara, né? É outro naip. Qual foi, Zé? É. Pedro... Luísa Rocha hoje está até em casa também. Luísa Rocha. Não, está acordado. Acabou de colocar aqui, ó. Olha lá. Oi! Por que você não veio hoje, Luísa? Segundo você estava, hoje você não está. Bateu aquele cansaço no final de semana? Ou você está preparando para o final de semana agitado? A Luísa ainda está descansando no final de semana, vai saber, né? Luísa Rocha. Melhores para você. Está passando mal, coitado. Passando mal. Acontece, Luísa. Não, não, não. Mas você passa mal toda a aula. Só na aula de biologia que você copia. Porque, ó, você fica com o nariz de fora que você quer fazer, né? Você não saiu. Tem que ir, Zé. Pronto aí? Pronto aí. Eu vou pegar com a vida. Eu vou viajar para onde? Eu vou pegar com a vida. Eu vou viajar para onde? Para onde? Então, depende do lugar. Lá está feio, mas você viu que Ribeirão ontem fechou, né? Ribeirão ontem está... Ribeirão está em Lopão. Alfenas, olha, a única... A única informação que eu tenho aqui de Alfenas... Eu vou dar da cidade da nossa ilustre aqui. Bem? Exato. Não. A Machado, ela... Machado da Valentina aqui, ela teve... Semana passada, para essa semana, teve 16 pacientes hospitalizados aqui na Santa Casa que foram de Machado, que foram para... Espera aí. Foram entubados, foram para a UTI. 16 pacientes. Sabe quantos sobreviveram? Dos 16 que vieram de Machado? Dois. 14 vieram a obra. 14? Vieram a obra. Lá parece que o negócio está no estado lá, né? Vem lá. Falando para a UTI. Lembra a cabeça da UTI, é clédica. Alfenas é clédica. Olha o que vai agora, olha. Vamos lá. Pessoal, faz assim. Por enquanto, ninguém falou ainda. Tem esse... Zun, zun, zun de fechar de novo, mas ninguém falou. Se alguém te fechar, não. Eu sei, mano. Ah, só deixa. Dia 1º. Dia 1º. Dato de casamento. Dato de horror. Dato de horror. Faz o favor. Estou gravando aqui, Renata. É o dia do horror. Renata, está no foda de... Você viu que eu ia processar essa? Dê o que eu falei? Eu ia processar nada. Eu estou lerando ela 25 anos. Eu ia processar, Renata, porque eu não saquei de você. Eu contei com você, né? Eu ia processar e eu falava nada do seu ponto. Mas como isso, quando ele está me derando do meu ponto? Porque o que eu quero fazer é que você tem 17 anos, você tem 42. Isso aí é... Isso não é negociação correta. Eu tinha 22, ela tinha. Ela casou. Que casal é? Ah, gostava, naquela época eu gostava. Hoje é mais minha mãe, assim. Você é a mamãe de segundo tratamento? Minha mãe o quê? Não, minha mãe não apareceu. Nem ela mais. Minha mãe não. Não, não é nada de boa, tô brincando. Nada a suportar mais um tempo. Ela é meio doidinho, mas tudo bem. É porque quando convive comigo fica doido, isso é normal. O problema é que a leitice tem de samba que não concluiu. Então... Porque a verdade é que os filhos se moldaram. Tem casal. Tem casal no dia do meu pai. Então, eu volto. Isso não é providência. É providência. É uma coisa nessa história. É providência. É providência. Olha pra cá aqui, ó. Nesse caso da hibridização, você tem a mesma situação da anterior. Olha a diferença aqui, ó. Apenas dois orbitais serão o quê? Hibridizados. Tá? Então, aqui você tem, ó. Um orbital s com um orbital p. Então, aqui eu tenho a hibridização que nós chamamos de sp. Que é a mesma do berílio que no início da aula. Olha o que acontece com o berílio aqui, ó. Na prática, apenas um orbital s com outro orbital p e foi hibridizado, tá vendo aqui, ó. A mesma do berílio. A diferença é que, no berílio, eu não tenho orbitais p puros. Eu tenho orbitais vazios. Isso aqui é carnívoro de cor, tá? Então, eu não tenho p puros. Eu tenho orbitais vazios. Então, aqui não, ó. Aqui eu tenho dois orbitais que são p puro. Puro sangue, tá? Agora, são apenas dois que são hibridizados. Ah, Zé, então deixa eu entender aqui, ó. Então, apenas você tem aqui, ó, dois orbitais hibridizados. Hibridizados? Sim. Então, aqui você vai ter, ó. Dois orbitais hibridizados. Mas, agora, ficou fácil, né, Zé? Ficou. Entendeu? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Se eu tenho dois orbitais hibridizados, olha só aqui, ó. Orbitais hibridizados, elas formam ligação sigma. Orbitais pecudo, formam ligação de quê? Pi. Quantas ligações sigma eu vou ter aqui, ó? Uma, duas. Quantas ligações pi eu vou ter aqui, ó? Duas. Então, tem duas. Duas sigmas. Duas sigmas. Duas sigmas. Duas sigmas. Duas sigmas. Ó, tá aí. E, ó. Tá aí, Lu. Deixa o Abrantes em paz, aí, pô. Det. Ah, tô desenro. Não, então cochila, mas fica quieto. Deixa o Abrantes aí, porque o Abrantes tem dificuldade. Quando chega na prova, quem nada, viu? Então, está aqui. Cada composto aqui de carbono, eu mantive a tetravalência. Cada composto tem quatro ligações, não tem? Agora, dá uma olhadinha o que está acontecendo aqui. Nessa disposição aqui, eu tenho aqui zero. Para esse carbono, que é o carbono impredizado, SP, o carbono centro, quantas ligações de sigmas eu tenho aqui? Aqui, uma, duas. Quantas ligações aqui eu tenho aqui? Embaixo. Uma, duas. Ah, então você tem duas sigmas e dois pi, não é? Sim, tem duas sigmas, olha. Eu tenho duas sigmas e dois pi. Qual que é o ângulo que eu tenho aqui de abertura aqui? Esse ângulo aqui, de quantos graus que é? Ele está mais distante do outro. Ele não é de 180? Então, aqui eu tenho um ângulo de 180 graus, na hidratização, SP, de carbono. 180 graus. E aqui você vai ter um outro detalhe legal. Além de você ter esse ângulo de 180 graus, qual que é o detalhe legal? Qual que é a disposição da geometria que eu tenho aqui, ó? Ela não é reta? Ela não é linear? Então, a gente vai chamar aqui, ó. A geometria é linear. Ô, Zé. O Zé, só tem essa disposição? Não, não. Eu tenho compostos de carbono com triplo ligação, né? Vamos colocar aqui um outro exemplo. É a mesma coisa? Vou colocar aqui, ó. Um, dois, três. Carbono aqui. Carbono aqui. Aí, ó. Ah, eu tenho um propino aqui, né, Zé? Em cima eu tinha um propadieno. E aqui eu tenho um propino. Aqui, ó. Vamos descompostar. Para a gente fazer essa revisão nossa aqui. Isso aqui é o propato em três, né? Propadieno. Ele tem duas duplas. Então, de en. Tá? Que é o tipo de enoneta. E aqui embaixo, ó. Eu botei aqui, ó. Propino. Ino, porque é um alcino. E tem uma tripla. Agora, dá uma olhadinha aqui, ó. Qual que é a diferença desse carbono aqui, ó. Ah, esse carbono também aqui, ó. Ele tem hibridização SPZ. Como é que eu posso enxergar aqui, ó. Qual que é essa ligação dele aqui, ó. Não é signo? Certo? Qual que é essa aqui dele, ó. A do meio é sigma. E as duas de cima são ligações, vê. Pi. Então, pi. Pi, pi. Tá aí. Duas sigmas e duas pi. Eu mudei a disposição. Mas o número de ligações de sigmas e pi é exatamente o mesmo. O mesmo. Mudou absolutamente nada. Tá? Duas sigmas, dois pi, 180 graus. Disposição linear. Então, aqui eu tenho a hibridização. Nós chamamos de hibridização SP. Agora, a pergunta para vocês é. Será que sempre, ao longo da hibridização, eu vou ter salto de elétrons? Eu vou ter salto de elétrons? Vamos dar uma olhadinha aqui. Isso aqui é importante para você. Será que sempre a gente vai ter salto de elétrons? Será que não vai ter? Etc, bababá. Vou voltar lá para o nosso primeiro quadro. Melhor de um lado que a hora do outro. É melhor colocar uma fonte de energia nisso aqui. Já tem mais a metade da bateria, mas voltou. Eu vou no terceiro. A lenise não dá trabalho, né? Melhor do que a lenise. Olha a de ordem. A lenise é 10 anos. A lenise é 10 anos mais nova que eu. Mas tem 10 vezes mais problema de saúde que eu. Ela diz, não, a lenise é fechinha de coisinha. Ela diz, tem problema mesmo. A vida é que eu estou com a lenise desde... A lenise veio para cá de 2008. Estou com a lenise há 12 anos. O que que ela é, Blinze? Não, ela tem problema com a vacina da... da gripe. Com a vacina da gripe, eu sou mal. Está com síndrome gripal. Por causa da vacina da gripe. Aí, se eu vim dar aula para vocês aqui, tipo com síndrome gripal, aí todo mundo já sai correndo da sala. Não vou ficar lá não, porque a pessoa está espivando, o seu dia está com covid. Então, quando está com síndrome gripal, não pode ir na aula mesmo. Vamos causar. Pânico coletivo. José, você lembra do cordeiro? Hum? Você lembra do cordeiro? Eu lembro do cordeiro. Eu lembro do cordeiro. Morreu? Você pegou o cordeiro? Morreu, morreu? Não, não, não. Só está uma ovelhinha agora, não. Você veio com o cordeiro. Ah, não, ele cresceu. Ele cresceu. Ele está fumando na árvore. Está santo também. Ele está indo para a golação ou para ele? Não, está indo para a golação ou para ele? Não, está indo para a golação. O que que você está causando? Uma... Quer ver, está fazendo qual faculdade? Faculdade, não sei lá. Ah, é, está só vencendo. Ah, eu perdi, tem isso aqui? Olha, até hoje, tem uma parada que continua um problema na vesícula, mas não passa mal mais. Até a pedra acho que desistiu por causa do cordeiro. Aí, você deixa uma... Aí tem que esperar fazer a eletiva, né? Porque se você entrar no hospital hoje para fazer a cirurgia, dificilmente você não vai sair com Covid. Esse é o problema. Se for emergencial, eu vou fazer, não tem medo. Mas, como ouro? Já está aí, para lá? Hum? Quer fazer? O que que ele tirou? E lá foi só ele, vocês não pegaram nada? Mas, você ficou sintomático, Valentina? Eu não posso, não. Não posso, não, não. Só você e a Ana, né? Vamos lá. Nesse caso aqui, ó. O teu pai, como ele, deve estar lá. O dentista do teu pai, não é? Que coisa de novo, é isso? Aí tem que falar outra, tá vendo? Não, não tem que pensar na verdade, né? A mãe dela é dentista, isso que eu estou falando. Tá que nem eu, é Renato. Se a Renata precisar de um agrônomo, ela vai consultar lá o Zé Carlos, lá da Ponte Alta. Se a Renata precisar de um agrônomo, ela consulta o teu pai, que é o Zé Carlos da Ponte Alta. Ou se não, a tua irmã, ela não me consulta. Normal. Casamento é espelho. Tem dentro da cabeça. Faz parte. Olha só aqui, ó, nesse caso, ó. E a hibridização da... Oi? Pode ir. Hibridização. O oxigênio. O oxigênio. Não, eu vou pegar vocês nessa questão aqui, ó. Isso aqui eu vou pegar vocês com prazer, na fala. Você, ó, o oxigênio da água, que ele é hibridizado, é hibridizado, vai errar. Vou pegar a água nessa questão aqui, ó. Nessa questão, como é que é fácil. Por que que ele é hibridizado? Tem um problema aqui, tá? Se eu pegar o oxigênio, o número tonto do oxigênio é 16. Então, o que você vai ter? 16 elétrons na camada do valente. Está fundamental. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Não, 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 não. Não tem como tirar o nosso colar no paderno? Não, é, você tira e cola no caderno, né, Thay? Você está no nome, né, Thay? Exatamente. Tendo para voltar no remoto, vocês ficam dormindo, tem um louco lá, né? Eu estou aqui no computador, aqui, eu estou aqui. Estou sem microfones, é? Pelo amor de Deus. Eu tinha, eu não. Microfone de PC, eles dão até de graça, porque não vende mais PC, então. Os caras dão até de graça se chegar na loja lá. Um agocinho pequenininho assim, você fala lá, na terra, fone de onde? Ele taca bem, não, não, estou sem microfone. E quando eu falava, eu falava. Não, e quando eu falava com as provas orais lá, o ano passado, com os alunos, não, eu não posso participar, porque eu não tenho microfone em casa. Eu falava, você está no celular, porque o celular tem microfone? Tem. Então, aquele ano, o ano, a rala comigo, esse negócio assim, eu falava. Não, no ano, ontem, eu apliquei uma prova de biologia deles ontem. Biologia, né? 25 alunos com média, 13 sem média. Tem cabimento, velho, no form, isso é bonitinho. 13 alunos sem média. Primeiro do mês, 16 alunos perderam média em físico, Luiz. 16 alunos. Mas não faz nada, esqueci que só em casa dormindo. Não faz nada, velho. Não, não faz nada, velho. Ah, é tudo, né? Eu faço, ele é um pouquinho de cada coisa. Começa tudo. Começa no movimento uniforme, normalmente variado, vetores, temática de formato, tudo. Oi? Hein? Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo, tá lá ontem. Rodrigo, tá lá ontem. Nessa semana sumiram tudo, cara, o carro de Covid lá. Veio aula na quarta-feira teve 10 alunos e ontem teve 11 alunos passados. Tudo caso. Tem 38, tem um aluno infectado, entendeu? Tem, tem, tem. Aí o dinheiro tá entubado, o Juliano, tá tudo lá, né? O negócio tá feio. Cheguei ontem, é verdade. Cheguei ontem lá, tá na aula. Cheguei que era muito pessoal não, pessoal. É isso aí. Cheguei na sala, falei que vocês são muito grande, bem convidados. Tô brincando, tá? O meu dinheiro tá vivo, hein? Tá vivo apesar de 51 anos. Tá ali, 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 tá ali. Olha aqui, 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 olha aqui. Só mais cedo por dia, tô matando o óleo. Meio dia, semana passada, não sei se é um ano não, tô matando o óleo. Aí eu achei estranho a ausência da Isabela. Eu falei, sei Isabela, mas cadê a Isabela? Não, Isabela, não sei o que é a Isabela. Eu que vi aqui. Então, ela lá, a tua arma, a gente já tava, tava tentando dar uma menina de oitado lá. Fendeu? Que isso! Antes que ele, interessado, menina de oitado, de novo ano. Fendeu de lixo, mãe. Fendeu, Filipe? Olha, eu tinha vinte e um, pô. Não, eu ia fazer vinte e dois, é. Eu ia fazer vinte e dois pra gente passar por você. Onde é? Oi. E o Bruno, que tá aí com o Jornal? Quem? O Bruno. Qual o Bruno? O Bruno. O Cleto? O Cleto? É, tá meio louco. É qual, a Fabiana? Não, a Júlia. Qual, a Júlia? Olha pra cá, aqui, o Bruno. Oi? Pronto. Olha pra cá. Nesse caso aqui, ó. O que está acontecendo aqui? Zé, eu tenho, então, na camada de valência, essa última camada aqui, a gente vai chamar aqui de camada de valência. Então aqui eu tenho, né? A camada de valência do oxigênio. Presta atenção nisso aqui, a camada de valência. Ah, o oxigênio, Zé, ele tem quantos elétrons na camada de valência? Subnível S, tem dois. No subnível P, ele tem quatro. Ah, esse aqui é o estado fundamental do oxigênio? É. É o estado fundamental dele. Hum, Zé, o que acontece com ele? Ele vai ser utilizado? Vai. Mas tem um problema. Ao ser utilizado, ele não muda a camada de valência dele, o estado dele vivamente. É, Zé, filha. Ah, como é que eu sei? Eu disse que é o quê? 48 anos lá nas costas, meu chico. E como é que você vai resolver esse problema? Quase meio certo. Hã? Meio certo. Falei pra minha prima, coitadinha. Falei pra ela, ó. Minha prima fez... Minha prima é praticamente o irmão. Ela é do restaurante, a Paula. Ela fez 50 anos, é dois anos, foi criada junto. Ela é dois anos. Ela é dois anos mais velha que eu. Desci o cacete ali com a criança, eu lembro tudo. É hoje o mínimo dela, entendeu? Eu era mais novo, né? Só ralava o cacete. Não, ela desci o cacete de mim. Ela é dois anos mais velha do que eu, ué. Ela desci o cacete de mim. Mas, enfim... Eu falei pra ela assim, nossa, será que você vai chegar nos 50? Ela faz aniversário dois dias antes da Renata. Eu te vi saindo do bração esses dias, né? Ah, você vai... Você tava nem ensinando, certo? A mãe não vai dar um monte de graça pra nós. Onde? O 0800, né? O 0800. Ó. Falei pra ela assim, ó. É minha prima e minha cheirinha, sabe? Essa aí é a mãe do Gustavo Caselato. Você sabe o Gustavo lá? Lá do sagrado. Gustavo Caselato, que é outro doido também. Nossa, velho. Tá te pagando por ano, não. Deu uma cortada agora. Deu o que fazer. Falei pra eu fazer corte pra ele. Não viu, não me engano. Ó. Enfim. A minha prima, coitada. Falei pra ela, né? 42, transição. Aí, o que que ela fez isso? Eu dei parabéns pra ela. Falei, ah, que bom você dar um parabéns. Falei, coitada, todo ano eu dou. Só que agora eu te dou um parabéns. Tem mais dificuldade. Por quê? Porque você é obeso e não é obeso à porta. Né? Aí ela falou pra mim, nossa, mas você precisa me lembrar disso. Mas não, isso eu faço a diferença. Porque eu mesmo morro com 40 anos. Não chega a 50 anos. Morre, né? Quando você tá com obesidade, ela é bem cheia. Eu, Renan, dei os parabéns da Nelta Caracá da obesidade. Pode ir. Pode ir. Você é? Oi. É camada? Camada e falência. Eu. Quanto aqui, ó? Quanto eu faço 50? 2 mil e 3. Não, mas eu tô morto pela... Você vai lá, não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. No cemitério. Aqui já o professor que deu aula pra mim. E você, que ela... Ela é 50 anos, mas eu sei que não sei. Não, não. Não, não. Aqui já o professor lá, quando eu já tenho, disse que há 20 anos de trabalho. Eu tenho que chegar a 22 anos. Ah, o Rando morre. Não, não. Não, não. Ah, mas se morrer, vai saber se eu morrer semana que vem de Covid. Quem sabe? É. Não, não. Eu, o Vanderlei, né? Tão caminhando, comendo o caminho. O Vanderlei, né? O Vanderlei, né? O Vanderlei, se pegar com o vídeo, é uma semana. O Vanderlei, vou lá no hospital de desigualdade, tem aquele número de PVC, tem a mãe na boca aqui, ó. O Vanderlei, a Juliana, a tua mãe chorando, o C chorando, os três com, a tua mãe com... Como é que chama aquele negócio que tem que estar falando? Terço. Terço. Um, a mãe com três, com a mão. Você é a imagem do ação, e a Lise, a outra imagem, e o Vanderlei, dá assim, ó. Não, não. O Vanderlei, o que vai fazer? O Vanderlei, cara? Pra quem já consegue agora, sei que vai dar, vou pegar o gelo, o que vai fazer, o que vai fazer? Se não derreiro a ovelha, todo mundo assim, o nome da mulher, né? Pode falar pra mim, isso acontece. Seu pai não tá bem de saúde, não, ele me deu melhorada agora, mas quando você emagrece, e que ele emagreceu, você tem o sistema imune, não cai muito. Tem que pegar com o vídeo, tem muito pelo que seja, é o máximo. Que amor. Você não aguenta. Mas o que você vai perguntar? O que você ia perguntar na universidade? Porque quando uma pessoa ela comece a abordar muito que a prolocalizada da varia... Ah, por causa do filho. Não, por causa do filho. É, por que pai? Porque tem bando de fico e um pânico. Bando das bancas... Então não tem nem o prato do pânico? Não, por causa da forma boa, né? Na hora que você tira o... Na hora que você tira o caçom, você vê que ela perdeu o amarelo. Não, por causa do pânico. Seu pai tá muito fico. Mas é a gordura localizada na mão do homem. É a pior gordura dele. Tanto o homem quanto a mulher. Nessa região aqui, ó... Tem uma desesperança total. Tem um homem que vai ser mais árduo que eu. Vai até aqui, né? Ah, mas ele bebe, né? O fibro dele... No pânico, sim. No pânico, pode dar a diarreta de 2. Tá? Que é o pânico que produz os resumidos. Agora, no fígado... Ah, sério? No fígado, esse é a tosse hepática. Tem grau 1, 2, 3, 4. Se tiver grau 3 pra 4, eu não sei no quadro. É o risco, entendeu? Por isso que fala assim, ó... Tem que ir no chá. Tem que ir no chá. E o próprio tratamento que você faz com estatina, que é uma vez que eu vou fazer com a policerol e tal, tá tudo relacionado com o policerol também. Aí o próprio tratamento que você faz, você diminui a gordura. A ajuda a diminuir a gordura. Mas tem que fazer exercício físico. Igual é ele fez. É ficado pelo esquerdo. Eu não vou deixar de burrão, muito novo, não é? Eu não vou deixar de burrão. Eu não vou deixar de burrão ir 2 anos. Não vou deixar a minha, minha mulher muito nova de burro para vocês. Ela não fica de burro. E um, eu tenho sim. E um, eu tenho que parar de burro. E um, eu vou ter ele pra morrer, e eu tenho que passar de vocês. Eu �? Eu não. Eu vou ter esse cara que vocês falam. Eu digo. Eu vou ter esse cara que eu tirei. Eu vou ter esse cara que eu tirei. Nenhum ente eu fico, normalmente. Oi? Como é que é? Ente? Bisnoto? É, agora a menina quer voltar e a menina roubou o outro. É igual, eu falei pra quem tá usando peruca de couro, se gira. Fique, mano, ele achou que ele tava fazendo uma coisa espetacular, que é galã, porque agora não consegue ninguém. A nossa amiga aqui, ó, nossa amiga aqui, ficou um dia com ele, ele ficou na bunda dele, eu trouxe isso aí, você parece uma criança, só a gente colocou, né? Vamos lá. Ó, no estado fundamental, presta atenção aqui, ó, o oxigênio é bivalente. Então tá aqui, ó. Ah, Zé, o que aconteceu com ele aqui, ó? Ele recebeu energia de ativação? Recebeu. Mesma coisa, ó. Ele recebeu energia de ativação? Recebeu. Vamos lá aqui, ó. Ah, então, ele hibridizou, hibridizou. Por que que ele hibridizou? Se ele continuou sendo aqui, ó, no estado hibridizado, ó, estado hibridizado, ele continuou sendo aqui, ó, bivalente. Ah, não houve salto quântico, não alterou a valência dele, como aconteceu com o carbono, com o perigo. Então aqui, ó, não houve salto quântico, não houve o salto do elétrico. Então, é o seguinte, diria o aparente, como é que eu sei que ele é hibridizado, se não houve salto nenhum aqui? Como é que você pode afirmar que ele é hibridizado? A razão é muito simples. Se ele não fosse hibridizado, se ele estivesse no estado fundamental, o que que ia acontecer aqui, ó? Se eu pegar água, pode você ter uma noção aqui, ó. Se ela estivesse no estado fundamental... Pode acontecer da gordura se formar dentro do órgão? Pode. Também. Mas quando é estriatório, forma na região periférica mesmo. Mas pode acontecer de formar dentro, sim. Aí é um processo que você tem... Tudo isso aí envolve emagrecimento, certo? Aí você emagrecendo, ela tem que regredir. Mas o estado mais grave pode ainda falar em cima do órgão. Pode. Pode dar. Porque ele atrapalha o funcionamento do órgão, né? A eficiência do funcionamento do órgão. Aí é mais graça do que a gordura do inferno. Ó, nesse caso aqui, deixa eu perguntar um negócio agora. Você vai responder com sinceridade. Se uma situação hipotética... 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 Se uma mãe fica viúva... Se é assim para a casa dela... O que é que você faz com essa mãe? Pode dar mais para a vida... o que é que você faz com essa mãe? O Vanderlei não pode, ele vai ter que ficar viúvo o resto da vida, porque a sua viúve já a tua mãe, ela disse que sabe mais, porém... Filho que já sabe de mãe, é um negócio... A Letícia daria a mesma pressão... Não, a Letícia... Não, você já passou essa experiência, mas a Letícia... É pior, a Letícia é pior... Calma... Calma... Não pode terminar não... Mas quem que é ele? Tem mais irmão... Ah, ciúme? Porque quando ela casou com ele, você era pequenininha, você criou um bico maior com ele... Quanto? Seis... Seis... Não, serve de quinhentos... Tirou mais vinho com ele do que o seu pai... Você não é mal... Se ele estivesse no estado fundamental... Vai com a tua mãe que tem filho... Oi? Com a tua mãe que tem filho... Ó... Se ele estivesse no estado fundamental aqui ó... O ângulo de abertura entre os ligantes... Presta atenção aqui... Seria de quantos graus? 90 graus... Ah, Zé... O que que pega então? É... Ó... Ele estaria com ângulo de abertura de 90 graus, tá? Então ó... No estado fundamental, 90 graus é o ângulo máximo... É o ângulo... Máximo... De abertura... Entre os ligantes... Entre os ligantes... Agora é a coisa agora... Eu vou falar... Como aconteceu comigo em 2000 e... 2001... Eu tive que fazer uma cirurgia... Não... Tive que fazer uma cirurgia de apendicite... Que coisa... Aí eu passei mal na hora... Eu falei para a Renata... E olha... 2001... Pega aí... 20 anos... 20 anos atrás... A Renata tinha 22 anos... Oi... A Renata tinha 22 anos... A Renata tinha 22 anos... Aí eu tive uma conversa sério... Pega aí... Ah... Cirurgia de apendicite... É simples... Ah... Mas você nunca sabe... Pode acontecer... Qualquer cirurgia... Você pode morrer... É uma anestesia... Que principalmente... Eu falei para ela... Pode perguntar para ela... Falei... Ó... Não quero... Se eu morrer... Não quero... Fica... Chorando a viu... Vez aí... Nossa... É muito nova ainda... Você tem que casar de novo... E a Letícia era... Na época... Você tem que casar de novo... Você pode ficar... Vida... Viúva... Com... 22 anos... Sem chance de seguir a vida... Mas que Deus quiser... Meu pai e minha mãe... Eu vou continuar aqui... Em nome do Senhor... Amém... Ninguém vai morrer... É... Pode ser... Mãe Vanderlei... Continue... A tamanho... A tamanho... Ó... Tamanho... Tamanho... Não deve ter nada... De saúde... Agora tem o pai... Com tensação... Claro... Por que que ele não tem? E o Paul Bricio... Acho que tem risco de fazer... Algum... Caracterismo... Vai ter risco... Não... Você tem risco de fazer... Você já tinha que ter marcado... Vai falar... Não... O Poder lei... pelo coração dele. Ele é fonte de coração, mas, sei lá, é fácil. Olha só, nesse caso. Usar a roupa punhaco em pouco a mundo, gente, a gente faz nada. Hoje. Mas a gente tem que estar com a vida do que se entende, vai ter energia de ativação. Deve, só que a energia de ativação aqui, ela é usada totalmente na fusão do seu peixe. Ela não é usada no salto do outro. Nesse caso aqui, ela é usada totalmente totalmente na fusão. Como é que chama o teu avô mesmo? O meu avô é perto do meu avô. É, agora. Bora perto do seu avô. Como é que é? O teu pai gosta mais dele do que a tua mãe. Nunca tinha mostrado... Não, nunca tinha que agora que ele ia. Ele é fanático, porque eu estou vendo. Ele não é fanático. Ó, já o oxigênio, ele fala onde ele tem, ele tem igual a uma mentira. É 10? É 10. Ó, já o oxigênio, a tua avó, quando a galera começou na vida, depois de levantar o Dirce, lá em cima, a tua avó dava uma outra história. Dá uma outra. Depois ela aposentou. Ela aposentou. Ela aposentou. Ela aposentou, né? o oxigênio utilizado. Então, aqui, ó. José, quantos anos eu gosto disso tem? Eu sou de um de 49, vai fazer 72. Ai, o que você não faz isso? Eu tenho que estar com o meu tempo. Eu tenho que estar com o meu tempo. Eu tenho que ser, faz a conta de 49. Ele fez? Não, vai fazer isso. Não. Júlio, Júlio, 15 de julho, 14 de julho. Ele é de 49. O cara pinta o cabelo de... A Terezinha pinta o cabelo de preto dele toda hora. Cabado tô eu, brinqueando tudo. Ele, ele, ele pinta o cabelo... Não, não, não. Não usa esse negócio não. Não usa esse negócio de tinta, não. Nem eu, nem o Wanderlei. O Wanderlei tem aqueles heróis da resistência dele aqui, ó. Você olha, você vê assim, ó. Toda o couro cabeludo dele já, tem os heróis da resistência. O Wanderlei também tá na mesma linha. Não, o Wanderlei é muito engraçado. Fala pra quem tá aparecendo homossexual, pra quem fica louco. Entendeu? Eu acho que é o Wanderlei, tá? Mas isso aí não é preconceito, não, Wanderlei. Isso aí eu vou te dar. Tá doido. Ô, Zé, eu vou mandar só uma coisa aí. Peraí, eu vou mandar. Eu tiro aqui. Tira aí, pessoal. O Zé tá bom e eu não faço mágica. Não, 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 não. Ó. Então, aqui, ó. Olha o que acontece. Por que que ele é o oxigênio hibridizado? Porque esse ângulo da água aqui, ó. Pode. Esse ângulo da água aqui, ó. É de 104,5 grãos. Ah, Zé, ele é de 104,5. É. O que que tá acontecendo aqui, ó? Ele não é maior do que 90? Pra ele ser maior do que 90, ele tem que ser o quê? Hibridizado. Mesmo que não haja alteração na sua equivalência, tá? Tanto o hibridizado quanto o estado fundamental, eles são equivalentes. Mas, se ele estivesse no estado fundamental, o ângulo de abertura entre os ligantes seria de 90. Mas, na prática, o ângulo de abertura é maior, não é? Se o ângulo de abertura é maior, então ele é hibridizado. Então, aqui, ó. Se o ângulo... Se o ângulo de abertura é maior, então ele é maior do que 90. Nesse caso aqui, ó, o oxigênio... É hibridizado. Independente... 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 Oi. Não, 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 não. Eu paro logo. Eu penso em parar lá pra volta de 53, por aí. Entendeu? Eu tô até aposentado, né? Porque, na verdade, eu teria direito de aposentar em 48, que eu completo esse ano, 35 anos de contribuição. Porque, desde que abriu o restaurante, eu tinha 13 anos, na época, de registrar. Eu fui registrar pro restaurante, então eu vou ter 35 anos, só que eu não tenho idade mínima. A idade mínima é... agora é 53, né? Aí eu tenho que esperar. Paulo, você não vai querer que você repartiu, você não entra, tem quase aqui, ó. Não, eu vou pra nós, fala pra cá. É, vamos ver. Eu não paro. Eu já pensei nisso aí, até aí. Já pensei nisso negócio. Eu faço conforte. Isso aí é a maior injustiça que você vota o que eles fizeram. Eu faço conforte. Isso aí é injustiça. Esse eu faço conforte. Eu faço. É, exatamente. Eu comento as coisas do Lúcio. Não, mas só, velho, só eu vou pra comentar o comentário, viu? Porque quando tem coisa assim que você fala, se você soubesse, eu sei, você não tem noção. A pessoa fala pra mim, eu não conto nada, eu não conto, tá bom. Mas por que? Não, as pessoas que cheiram e contam, sim. Alguns é pra promoção. Porque às vezes tem vontade de falar pra menina, entendeu? E tem que destacar. Ah, eu quero falar pra ela, tá? O menino tem vontade de falar pra Valentina, ele tá interessado nela, mas ele tem que parar de chegar nela. Aí ele faz uma ponte. Aí ele faz uma ponte, entendeu? Pra ver que ele existe. O Atair, por exemplo, já prometi tantos meninos aqui. Nossa, não tem jeito de fazer ponte, entendeu? Não, não, Atair. A tua relação tá muito grande. Oi. O oxigênio é hibridizado, tá? Nesse caso, o oxigênio é hibridizado. O Atair, que eu já perdi, já, quantos meninos? Todos? Do lado, inclusive você, Lauro. Inclusive você. Por causa do Atair, de quando ele era pequenininho? Mas ele criou, né? Foi só ele que... Foi só ele que ia ser que você desistiu dele. Leva esse tamanhinho aqui, lembra? O rapazinho que chegava no recreio, não aguentava o cheiro de CC, lembra? Na sala lá. Ficava correndo, mano. Ficava... Por causa do que cheiro de CC dele, Deus que me perdoe. Chegava esse... Esse cara do campo, no campo de futebol lá, no colégio lá, sei lá, de ficar correndo. Chegava pós intervalo, eu tava exatamente lá. Ele era a quarta alta. Ele era a quarta alta. É, Zé, Zé. Fala que é fino, que eu tô com a conta. Zé, tá louco, Zé. Para de passar matéria. De noite, campeão, mais. Um dia eu parei a aula, no meio da aula. Pessoal, tem um negócio que chama assim, antitranspirante. Hã? O menino, o problema é que eu vou ver, mas agora a mão, quem vai se foge, pessoal? Tem um negócio que chama antitranspirante. O negócio vai, 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 vai. Chega ainda, sempre o vencer o prazo, ele vai se mover um pouco, ele vai. Vai ser bom. Vai ser bom. Chega de CC que matava a gente. Não, duas coisas. Aluno, e aquele aluno que não lava o tênis, fica já um mês, aquele mesmo tênis. Fazia o que? Igual vai suando ali, mesmo. Chega de ser, mete o tênis na panela. Olha, tem aqueles alunos que não lavam nem uma vez por medo, é só uma vez por ano. E aquele negócio ali vai preguiando. Não, eu não, em casa... Não, mas é só a parte de baixo, que nada a ver. Não, 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 não vou cofinando. Não, 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 não. Olha só, eu não projeito de amor agora. A mão do Flamengo? Aí sim, agora sim. Um ponto. Um ponto, mas vou alterar a sua nota lá no céu. Um ponto. Só o problema... Mas não tem problema, hein? Falou no Flamengo e já fiquei emocionado. Eu tinha que aceitaria com o pacoteiro. Olha, me perguntei... Eu tinha que conversar só com vocês, bolo. Ah, mas eu tinha que ir no outro lado. Olha só aqui, ó. Meu projeito da mão. É, tá bom? É, tá bom? É, tá bom? Não, eu tenho que ir no outro lado. Não, eu tenho que ir no outro lado. Não, eu tenho que ir no outro lado. Mas eles quase não vão na aula, mas só fica em casa dormindo. É o que eu tô falando. Essa semana, ó, tinha 10 de instação e tinha 28 casos de mal. Tá bom? Vai, já. 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 Abre, abre. Abre, tudo no Brasileirão, né? Jogo bom. Vamos ver. Ó, eu, que eu não nasci, eu não chorei. Eu não chorei. Mas é minha mãe. É o melhor da minha mãe. Por dentro do que ele tava no vaso, assim, ó. Quarto, eu falei, mingo! Nasci, nasci. Nasci o foneiro, né? Nasci o foneiro, né? Oi? Você não lembra o foneiro? Você não lembra o foneiro? Eu lembro. Eu lembro. Ezequiel, Ezequiel, Ezequiel é com a Veneza também. Ezequiel é com a Veneza também. Ezequiel é com a Veneza. Você é com a Veneza, né? Vamos lá. Olha o seu aqui, ó. Veneza. Tem que ser flamiguista com ação. Correca. Correca. É nada, Thaís. Tem carne que não merece. Não. Tá, Thaís. É pior que ele não tá com a Veneza. Tá com dinheiro? Ficomendo. Ficomendo. Tá, Thaís. Tá, Thaís. Ok, Céola. Ó, a esquerda cabeça é outra vez. Pode melhorar, Lu. Um dia melhora. Ficomendo. Olha só aqui, olha só aqui o caso da amônia, nitrogênio da amônia, e tem um detalhe legal, quando você olha para a amônia, ela tem três ligantes, aí olha só, qual que é o parâmetro agora, presta atenção, você sabia ser esse elemento? Eu não sei se eu estava de caldo, mas eu falo, vim para cá com um ano e meio, quer de pós-caldo? Encostar com fósseis ali. Ninguém conhece, ninguém conhece, é uma galera. Perdi o irmão, né, quando ele tinha 10 anos. Pode ter de quantos netos já? Eu nenhum, graças a Deus. Por enquanto, não, eu digo assim, posso ter vários netos, mas pós-metos é casado, não, 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 não. Tem jeito, não tem jeito, 24 anos, está enrolado, entendeu? Não tem jeito de namorar, ficar 84 horas por semana dentro do hospital, não vai dar a residência. Vai acontecer! Graças a Deus, só se apagando, só se apagando, nossa, tá cheio muito grande a palavra. Não, tem história que eu tô fora do hospital, que é pior que não. Obrigada, Sarah, Green, Andrew, Sandra, Franks, Sandra, ó. Ó, nitrogênio, você tem 5 elétrons na última camada, ou seja, quer dizer que ele tem que ficar na configuração de um gás nó, ele tem que ficar 8 elétrons, certo? Então ele pode estabelecer 3 ligações. Então aqui você tem as 3 ligações estabelecidas. Ou seja, esse parzinho de elétrons que sobrou, ele vai exercer aqui uma refunção, ele vai exercer aqui uma refunçãozinha, não digamos, vai. Só que, mesmo ele exercendo uma refunção, o ângulo máximo de abertura do nitrogênio da amônia, se ele não fosse utilizado, seria de quanto? Seria de 90, certo? Ah, seria de 90? O máximo seria de 90, se ele fosse nitrogênio da amônia. Só que quando você vai medir o ângulo aqui, ó, em 3D, você vai ver o ângulo aqui, ó, entre os ligantes, é quanto? 107. Se não tivesse a realização, seria em 0, tá? Então quanto você mede aqui, ó, dá 107 graus, ó, 107. E 107 graus. Ah, então isso significa o que, Zé? Significa que, se o ângulo do ângulo dos ligantes é maior do que 90, o ângulo é maior do que 90, tá? Então aqui, ó, maior do que 90, portanto, o nitrogênio da amônia é hibridizado. Quem vem pra cá agora? Ah, o pólo vai tomar uma cortezinha, peraí. Então, olha só, nesse caso aqui, ó, eu tenho nitrogênio 7, você vai ter aqui, ó, 1S2, 2S2, 2P3, foi. Ah, faz da cafeína pra ser o combustível, né? A pessoa que fuma não tem restrição do apetite, então a pessoa não sente fome. E a cafeína não tem mais corte ativo, tá? Você joga no cérebro nervoso, você fica ligado sem comer. É, faz da trancelhança, não tem mais corte ativo. Pode. Pode. Eu acho que eu tô com Covid. Não vou pegar a minha senhora, isso acontece. Eu vou pegar a minha senhora. Vê a esperança. Vou dar uma olhadinha aqui, ó. O orbital tem... Você tem aqui, ó. Três elétricos, tá? Do cinco. O que vai acontecer aqui, ó? Aqui você tem, ó. Energia de ativação. Só que aqui, ó. Você vai criar hibridização sem salto de elétrica. Não esqueçam disso. Então aqui, ó. Olha só, ó. A hibridização aqui não altera. Igualzinho, igual oxigênio para... Fazendo uma maneira boa, hein? Ó. Vou colocar para duas aulas... Então aqui você tem, ó. A hibridização sp3. sp3, igualzinho ao primeiro carbono que nós vimos. Você tem, ó. Você tem um orbital s. Com 3p. Então, no caso de nitrogênio e amônio, você tem a hibridização sem alteração na valência. Com 3p. Com 3p. Só para frondir os orbitales da energia. Carbono. Tá? No fósforo também. Então aqui, ó. Você vai ter aqui, tanto na escala... A trivalência... É. A trivalência aqui, ó. É mantida tanto no estado fundamental, quanto no estado utilizado, tá? Igualzinho ao oxigênio. Você não vai pôr o Tato. Você vai pôr o Tato. Você vai pôr o Tato. Fazer o quê, né? Você vai pôr o Tato. Não sei. Você não pode pôr o Tato. Você pôr a Tato, você quer vir? Eu não pôr o Tato. O, hoje tem duas alcoeeiras. De bom, né? É o S. C. Obrigado. Turma, uma menina com 12 anos, 13 anos, não tem base, velho. Tchau, Yasmin de Farone, tchau. Oi. E aí, doutoras, Júlia e Carol. E aí, você está marcando? 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 Por que? E aí, eu estou marcando? Então, eu falei pra ela, você é meu querido, a gente já sabe, mas eu perguntei pra você falar uma coisa pra mim. Você é a favor da tua mãe de caminhuda, ou você vai lá por ela, que ela casasse de novo? Ah, claro, não sei. Aí eu perguntei pra ela. Aí se for que quer isso. Não. Então, pai, eu aceito o povo reivindicado, cara, é assim mesmo. É desse jeito mesmo. Ferro em nós. É assim mesmo. É caminhoso. Não. É só a mãe. Não aceito. Ó, Beth, a Letícia fala a mesma coisa, só que eu falo pra ela o seguinte, ó. Espera pra tua mãe dar uma esfriada lá pra casar de novo. Não tá com a cabeça, não. Tá com a velhote mesmo, a gente não dá uma oleada, por favor. Você vai de raibão preto, né? A Beth mesmo, o verói do Mauro, ela já vai de raibão preto, já tá secando todo mundo. Eu já vou dar uma oleada assim, ó. Vai, vai secando. E se aparecer aquele pessoal lá antigo, assim, né, pra te dar uns abraços. Mas a Beth nunca foi só não, viu, mãe? Vou te falar. Eu já vou dar um ar, mas a gente vai usar o seu grupo, mas a gente vai de raibão. Eu já vou dar um ar. Eu já vou dar um ar.